Mil graus é pouco, cinco mil graus e os doze é do Geraldo Novo Paz, alegria e paciência pra esse povo Bondade, caridade, tudo de novo Mil graus é pouco, cinco mil graus e os doze é do Geraldo Novo Paz, alegria e paciência pra esse povo Bondade, caridade, tudo de novo Oi, vida é de tarde, pera, dignidade, longa, dignidade Mas se não vou deixar confiança em Deus Que Deus proteja os amigos meus Oi, vida é de tarde Paz, alegria e paciência pra esse povo Não se não vou deixar confiança em Deus Que Deus proteja os amigos meus Nas suas mãos, vai em Deus na consciência E nunca deixe-se levar as aparências É fé em Deus Sabedoria e inteligência em seus filhos seus Conselho, fortaleza, ciência de Deus Piedade e temor de Deus Piedade e temor de Deus É fé em Deus Piedade e temor de Deus Piedade e temor de Deus Piedade e temor de Deus É fé em Deus Mil graus é pouco, cinco mil graus e os doze é do Geraldo Novo Paz, alegria e paciência pra esse povo Bondade, caridade, tudo de novo É fé em Deus Mil graus é pouco, cinco mil graus e os doze é do Geraldo Novo Paz, alegria e paciência pra esse povo Bondade, caridade, tudo de novo Oi, fidelidade Perenquilidade, longa dignidade O filho do morrer já confia em Deus E da cidade para os filhos seus Se Deus proteja os amigos meus Paz, loucamos, fé em Deus na consciência E nunca deixe-se levar as aparências É fé em Deus Sabedoria, inteligência, firmeus Conselho, fortaleza, ciência de Deus Piedade e temor de Deus Sete dons do Espírito Santo Deus É da em Deus Sabedoria, inteligência, os filhos seus Conselho, fortaleza, ciência dos meus Piedade e temor de Deus Sete dons do Espírito Santo Deus Meu gol é pouco Se for mil graus, os doze é pro Geraldo Novo Meu gol é pouco Se for mil graus, os doze é pro Geraldo Novo Se for mil graus, os doze é pro Geraldo Novo Se inscreva no canal.